É mesmo? O que tem aqui, você sabe o que é? O que é, avô? Cebolinha, salsinha e cebola comum. Entendi, entendi. E depois tem que pôr um pouco de vinagre e sal. Pronto, tá? Tempeiro. Muito bom. Tempeiro, tá pronto o prato pra temperar uma luz. Tá bom. Agora aqui, ó, quer que eu vou fazer? Olha, veja só. O que você vai fazer? Eu vou temperar agora pra chegar na hora do almoço, ele tá corvido. Cara, é 9h15 da manhã, velho. Ele já vai temperar, mano, é 9h15 da manhã. Ele já tá temperando a salada, velho. Olha que é vinagre, ele é tola de vinagre, cara. Tola de sal. Tola. Tola de sal. Tola de sal. Tola de sal.